...e um acidente entre carro e moto registrada na noite desta sexta-feira na região de Patos. Por telefone, nós vamos falar com Camila Campos, que é a médica do SAMU, doutora Camila Campos, que atendeu a esta ocorrência. Doutora Camila, muito bom dia. Primeiro, agradecer a senhora pela atenção com o nosso programa. Pela cinemática que a senhora pôde observar no local de acidente, o que teria acontecido, doutora Camila? Muito bom dia. Bom dia, Washington Luiz e a todos que participam do programa Cidade de Ação. Washington, por volta do início da noite de ontem, por volta das 18h40min, o SAMU de Patos recebeu um chamado que havia acontecido um acidente entre o município de Santa Terezinha e Catingueira, a mais ou menos 5 quilômetros da cidade de Santa Terezinha, no qual tinha acontecido uma colisão entre motos. Só que ao chegar lá, a equipe que foi direcionada primeiro, foi a nossa equipe da base de transporte do município de Santa Terezinha, que era mais próxima do local do acidente, pôde perceber que tinha um veículo envolvido na cena. O que ocorreu foi que uma moto colidiu com a traseira de outra moto, que ia no sentido, possivelmente, de Catingueira Santa Terezinha, e a moto que colidiu por trás da moto invadiu a mão contrária, sendo atropelada pelo terceiro veículo, que foi um carro, e que foram as três vítimas que tiveram a morte de imediato, que foram a moto que foi atropelada pelo carro. Foi assim que a equipe primeira chegou lá, que verificou que tinha três vítimas feridas, foi acionado o apoio de outra ambulância, que foi do município de Patos até a Santa Terezinha, mais ou menos em torno de 26 quilômetros, para prestar apoio à primeira VTR que chegou lá, que foi do município de Santa Terezinha. Agora, doutora Camila, as vítimas poli-traumatizadas, porque o impacto deve ter sido muito forte, são as três vítimas, uma é do sexo masculino e duas do sexo feminino, é isso? As vítimas que foram a óbito no momento, possivelmente eram uma família, se tratava de um homem, uma mulher e uma criança, e as que foram socorridas também pelo SAMU, que era da outra moto, também se tratava de uma família, uma mulher por volta de 45 anos, o seu parceiro e seu filho, que foi socorrido para o hospital infantil também. As vítimas que chegaram a óbito no momento, segundo o relato de quem chegou na cena de imediato, realmente de grande choque, de grande impacto, chegando a apurtação de membros, uma cena bastante trágica de se presenciar pela equipe. Ok, doutora Camila, muito obrigado pela atenção com o nosso programa, transmita o nosso carinho e respeito a esses bravos guerreiros e guerreiras do SAMU, aqui eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que vocês desenvolvem, porque às vezes, em cenas como essa, uma senhora relata para a gente, que nós não vamos entrar em detalhes, até por respeito à família, mas a gente sabe que sente, no fundo, no fundo, a gente, quando chega num local como esse, que não consegue conduzir essas vítimas até o local de um hospital, a gente fica assim, meio que, chega em casa e diz, mas meu Deus, será que mais uma situação como essa é muito delicada? Doutora Camila, que Deus a ilumine, e estamos aqui sempre com portas abertas. e transmita meu abraço a todos aí na cidade de Patos, viu? Obrigado, Antônio Luiz, obrigado pelo reconhecimento com a nossa equipe do SAMU, né, mas como você mesmo falou, são cenas que a gente não quer presenciar, mas estamos sempre prontos para ajudar e fazer o máximo que a gente pode, de acordo com cada cena que a gente presencia. Obrigada. Que Deus a ilumine. Essa foto da doutora Camila, essa foto que nós mostramos aqui, essa aqui são das vítimas, esse cidadão, aqui é da doutora Camila, tá certo? Falou com a gente agora, para que as pessoas possam entender melhor. Aqui é a doutora Camila, que estava falando comigo, e aquelas outras duas fotos do cidadão, e essa daqui é uma das vítimas, tá bom? Para deixar a coisa bem clara, tá certo? Olha, agradecer ao meu amigo Arlan, aí na cidade de Patos, que é diretor da Rádio Arapa FM na cidade de Patos. Arlan, um abraço para você. Agradecer também ao nosso querido e amigo aí na cidade de Patos, ao Robert Wallace, né? Robert, um abraço, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, né? E a todos aí da Celaria Santa Luzia. Um abraço aí a todos da Celaria Santa Luzia. Vamos ao primeiro intervalo comercial? É o primeiro do programa de hoje, às 11 horas e 53 minutos. Eu volto daqui a pouquinho com muito mais informações, porque ela aqui não para, aqui, o Melhor Jornalista. Volto já. Cidade em Ação